Boa noite, tudo bom? Estamos aqui de novo com o Gustavo Estamos aqui em Alvamente Na lavanderia do Rafa Junto com a Vicky É só quase meia noite A gente vai tocar uma música Que nós fizemos lá um tempo atrás Que fala dos amigos, dos momentos Uma homenagem Uma homenagem aos nossos amigos É os amigos de vocês E vocês como amigos A gente está na lavanderia porque é madrugada Então a gente vai tocar meio baixinho Porque senão alastra Não é? É Alastra, tarde já Vamos lá Um, dois, três, vai Três horas da manhã E a cigarra já está cantando Meu cigarro já está acabando Meu vizinho não gostou do cheiro disso Eu tento deitar Travesseiro de espumatura Não consigo nem me comportar Um tempo atrás Eu já passei por tudo isso Me lembro bem daquela vila Gostava pouco pra ser feliz Amigos que vão, amigos que vão, amigos que vão, amigos que vão ficar No coração Cinco horas da manhã Peço desculpa Meu vizinho Não quero atormentar Eu não consigo parar de pensar E pensar E pensar E pensar Me lembro bem daquela vila Gostava pouco pra ser feliz Me lembro bem daquela vila Gostava pouco pra ser Amigos que vão, amigos que vão, amigos que vão, amigos que vão ficar No coração Essa é uma música pra você lembrar dos seus amigos A gente fez ela pensando em nossos melhores amigos Que são os melhores homens Por isso que agora na sua madrugada A gente acabou de lembrar disso Como isso tudo é importante Na vida de várias pessoas Amigos que vão, 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 Lembro bem daquela fila, gostava pouco pra ser Amigos que vêm, amigos que vão, amigos que dão ficar no coração De novo, eu quero ir com ele, caso, pera esse negócio Puto, não acredito, obrigado, gente É, eu vi com ele